Bom dia, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde já, né? Bom, já tá aqui o tremissor. Amanhã eu tô postando, tá bom? Ele deu 15 watts certinho ali, mas é porque a minha antena tá desregulada. Se botar numa antena bem reguladinha, dá 18 watts. Na carga, dá 18 watts. Mas como a minha antena tá pra outra frequência, aí ele perde um pouco e ganha. Volume, ó. Verdinho aqui, ó. Tu escolhe aqui mono ou estéreo, entendeu? Apertou o verdinho e novamente sai. E aqui um toquezinho. Não sei se você tá vendo a setinha lá na frequência. Tu consegue mudar a frequência aqui, ó. Saiu, já foi pra 90.4. Aí volta novamente pra frequência. Diminuir um pouco a aba aqui, tá vendo? Porque a aba tava vindo até mais aqui, ó. Diminuir mais um pouco. Diminuir mais um pouco. Diminuir mais um pouco.